Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, tudo bem com vocês, beleza? Galera, hoje eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo muito massa, que é um drible desconcertante, cara. Ó, o adversário vai ficar no chão com esse drible aqui, hein? Se fizer bem feito, com velocidade, vai deixar no chão, muito massa. Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal aí, não esqueça, pessoal, de clicar no sininho na hora que você for se inscrever no canal, porque pra você poder receber todas as notificações, aí você não vai perder nenhum vídeo do canal, beleza? Fechou? Beleza? E lembra de deixar aquele like também, que ajuda muito o YouTube a recomendar os nossos vídeos, fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Fala, galera, beleza? Vamos lá pro passo a passo, a bola da senda já está aqui. Pra quem não conhece também, o kart tá aqui do lado aqui, tá bom? Pra vocês poderem conhecer essa bola aqui, muito fera e top pra caramba. Antes da gente começar também, eu quero falar com vocês a respeito do canal TV Boleiragem do meu amigo Mika, cara. Mika é lá de São Paulo, eu sou aqui de Minas, né? Mas nós somos grandes amigos e, cara, o canal dele é fera. Ele tem quase 10 mil inscritos. Então eu queria pedir pra vocês aí, o link vai ficar aqui na descrição, corre lá pra vocês conhecerem o canal dele. Muita coisa legal, resenha, desafio de futebol, drible de futebol, muita coisa legal mesmo, cara. O Mika é fera. Então o link tá na descrição, acessa aqui o link, tá bom? E se inscreve no canal do cara lá, beleza? Fechou? Bora pro tutorial aqui agora, pros passos. Esse drible aqui, vamos lá. Esse drible a gente faz em 5 passos, beleza? 5 passos. O primeiro passo seria o seguinte, eu vou utilizar minha perna fraca pra dar o primeiro passo, tá? Se você for canhoto, no caso, você usa a perna direita. No caso aqui, ó, eu vou usar a perna esquerda, vou dar uma penteada, né? Uma pedalada, na verdade, né? Pra frente aqui, sem tocar na bola, beleza? Que seria o primeiro passo. Então, ó, 1, fechou? O segundo passo, ó, 1, 2. Eu vou tocar com o pé de trás na bola. Então, esse é o segundo passo, ó. De novo, olha aqui, ó. E 1, 2. Beleza? Segundo passo. Mais uma vez, ó. 1, 2. E agora nós vamos pro terceiro passo. O terceiro passo, quando eu dou esse toque aqui, o segundo toque, beleza? Na bola, que eu rolei essa bola pra frente, o terceiro, a perna minha que tá atrás, ó, eu trago e dou uma pedalada aqui na frente também, ó. Então, ó, ó, já fizemos 1, 2, opa, aqui, ó, vamos de novo, ó. Então, ó, 1, 2, 3. Três passos. De novo. Ó, 1, 2, 3. Beleza? Agora nós vamos colocar o quarto e o quinto passo. O que que seria o quarto? O quarto seria eu fingir que eu vou tocar na bola com a minha perna direita e cortar com a perna esquerda com o quinto passo. Então, agora a gente vai juntar tudo. Então, ó, eu fiz o terceiro passo aqui, eu faço o quarto e o quinto pra cortar. Vamos juntar agora tudo pra vocês entenderem, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pra gente poder sair do adversário. Então, o drible é simples, mas assim, tem que fazer com velocidade pra você poder enganar o adversário, que aí você vai deixar o adversário no chão mesmo. Porque quando eu faço o 1 e o 2, ó, e aí emendo o 3 aqui, eu faço que eu vou sair aqui. Então, o adversário já vai dar uma balançada. E aí eu emendo aqui o 4 pra sair lá, o adversário vai vir com tudo e eu corto pra poder sair aqui. Beleza? Então, esse é o drible. Se liga nos exemplos aí pra vocês verem. É muito bacana, vocês vão gostar muito. Fechou? É muito bacana, vocês vão gostar. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse drible é muito massa, cara. Muito desconcertante. Tenho certeza que você vai deixar seu adversário louco aí se você realizar ele. Fechou? Beleza? Então, fica com Deus. Um abraço e fui! Valeu!